Grupo na pegada do som, eu vou ser rápido e rasteiro Olha, vim aqui de novo pra falar de um assunto que eu não estou gostando de falar Tá certo? Política Mas assim, não estou direcionando nada a ninguém Estou direcionando a política nacional em todo, tá certo? Gente, entro no meu Facebook Tenho visto tanto candidato a deputado Abraçando o pobre Pegando o menino no colo Rindo com o pobre Naquela alegria com o pobre Gente, nós pobre temos que ficar veiaco Eu já estive aqui no vídeo anterior a esse falando Tá certo? Temos que ficar veiaco Veiaco, mas veiaco mesmo, hein? Eu vou ser rápido e rasteiro Temos que ficar veiaco Porque esse pessoal aparece agora em peso Essa turma Essa turma está por aí Abraçando o nosso pobre Dando beijo Dando risada Agora é aquela alegria Depois que pegou o seu voto, meu irmão E vazou pra Brasília ou pra Belo Horizonte É quatro anos sem a gente ver esses caras Tá certo? Então, por isso Nós, pobres Nós, povo Vamos escolher bem os nossos candidatos As pessoas que nós vamos votar Pra colocar no poder durante esses quatro anos Tá certo? Para que nós e nossos filhos Né? Nós, pobres Não venhamos a sofrer muito durante mais quatro anos Como estamos sofrendo agora Né? Os nossos filhos Sem escola Né? Esses meninos Da rede estadual Ficou Dias aí Sem estudar Né? Então Vamos ver isso Gente Vamos ver isso Não vamos ficar bobos, não Não vamos nos imundir Como nós Temos nos imundido aí Durante anos Vem um cara com uma conversinha bonita Fala no nosso ouvido aqui E nós Inocente Porque somos sofridos Vai nas ideias Dessas pessoas Que estão só querendo o real Tá certo? Vamos ficar ligados nisso aí Agora estão aí Abraçando todo mundo Saíram aí Das tocas Estão lá Abraça Beija Dá risada Tá certo? Querendo o nosso voto Agora é a nossa hora Estamos com poder na mão Vamos escolher bem o nosso candidato Que seja do partido A, B, C, D E, F, G, H Tá certo? Vamos escolher bem Não vamos ver conversinha Conversinha de De cabos eleitorais Que estão ganhando bem Que às vezes são Estão beneficiados por Por governos, né? Federal, estadual Municipal Vamos ficar ligados Vamos ficar ligados nisso Vamos ficar ligados E vamos fazer O correto Tá certo? Esse é o recadinho Do Rápido e Rasteiro Eu vou, Rá Mas eu volto Rápido e Rasteiro Vamos ficar ligados nisso